Bom, galera, que o time de parcerias da Embra.com está sempre on, isso vocês já sabem, mas agora a gente está mais on do que nunca. Esse é o novo podcast de parcerias, que vai trazer sempre tudo o que você, nosso parceiro e nossa parceira, tem interesse de ouvir onde quer que você esteja. É uma forma da gente estar sempre pertinho, sempre junto e, claro, como a gente gosta de falar sempre à frente. Gente, aqui está todo mundo super empolgado com esse primeiro episódio e, para começar essa jornada, a gente vai ter um convidado mais do que especial. Ele veio lá de Minas, da terra do pão de queijo, de um município chamado Monte Carmelo, para conversar com a gente aqui em São Paulo. O nome dele é Bruno Skincariol e ele está aqui para compartilhar com vocês porque ele decidiu virar a bandeira. Eu não sei se todo mundo no Brasil está acostumado com esse termo, mas aquela história que eu já contei até em ata, que eu era palmeirense e virei corintiana, isso é virar a bandeira. O Bruno, ele tem uma longa experiência com o consórcio e ele tem histórias de grande sucesso em vendas. E depois de anos trabalhando na concorrência, ele decidiu, já com outro escritório e tudo mais, trabalhar com a gente aqui com a Embracom. Hoje ele vai dividir um pouco da sua jornada e contar como tem sido sua experiência como parceiro em Embracom. E agora, Bruno, eu queria que você falasse um pouco quem é você no ranking da vida, porque não dá Embracom a gente já sabe, eu quero saber agora no ranking da vida, quem é você, Bruno? É coisa boa, hein? O primeiro a fazer o programa aí do podcast, estou muito feliz, obrigado pelo convite, Lore. Espero que todo mundo goste da minha história. Eu sou mineirinho lá do Monte Carmelo, ninguém percebe que eu sou mineiro, né? Sotaque básico, né? É, ninguém percebe. Sou, eu tenho uma experiência em consórcio, trabalhei quase quatro anos com outra bandeira, hoje eu sou multipandeira, mas a minha principal bandeira é Embracom, né? Eu prezo muito que não basta só vender, tem que contemplar. E, é, sou palmeirense, ao contrário de você eu não mudo, né? Então, sou palmeirense, gosto aí de jogar um tênis, né? Acho tênis é bom, network, faz muito negócio ali, então vocês já viram que dá pra fazer negócio em tudo. Gosta de um show também, porque eu sei que você patrocina lá uns eventos, não é verdade? É, fiz um convite pra você, não deu pra ir, mas a gente gosta de tudo aí que dá pra fazer um network, a gente tá dentro, tem tudo, né? Tem que saber aproveitar tudo. É, eu tenho uma equipe muito bacana, a gente vai falar bem aí do meu time, tô inaugurando o meu segundo escritório, inaugurei recente agora, né? Tem sete meses de parceria e já tô com o segundo escritório, né? Tô no class, graças a Deus. E é isso, gente, né? Eu tenho muito orgulho de trabalhar com consórcio, era uma coisa que eu sou vendedor desde menininho, né? Eu vendia banana na porta da casa do meu pai, meu pai trazia da roça. Então, desde pequenininho, eu venho desenvolvendo isso e hoje, graças a Deus, a gente ajuda muitas pessoas. Vou contar pra vocês que a gente já vinha com o projeto do podcast há um tempo e no final do ano passado, eu combinei aqui com o pessoal dos bastidores aqui, o Rogerinho, que a maioria de vocês já conhece. Eu falei, vamos já aproveitar o dia da ata, né? E a gente grava o podcast. Então, a gente tá gravando no dia da ata, mas o podcast vai ao ar depois. É um jeito da gente ficar mais próximo ao longo do mês também. Então, eu tava ali pensando quem vai ser o primeiro convidado, enfim. E tava ali pensando sobre isso. Bruno me chamou pra falar sobre o class, né? Comemorando o que tinha classificado. E falou um pouquinho, assim, rapidamente, né? Falou, nossa, naquele momento que eu decidi deixar ali a concorrência. Ele é multibandeira, como ele falou, mas concentra e eu gosto muito de falar isso. É legal, gente, o fato de representar outros consórcios, é legal até pra que você possa trazer opções pro cliente, mas a gente sabe que o parceiro, quando ele engaja com a gente, ele vai fundo ali em Bracom e vocês sabem os motivos disso e o Bruno vai compartilhar um pouco os motivos dele. Mas naquele momento eu falei, poxa, é o Bruno, né? A gente tava ali num, estamos num momento, né? Com um produto novo que faz frente à concorrência, que é a nossa tabela, o plano estendido, meia parcela. Eu falei, o Bruno, ele vai conseguir agregar bastante pros nossos parceiros em várias frentes, em vários objetivos. Pra valorizar um pouquinho daquilo que a gente tem também, lógico. Eu sempre vou, meu objetivo sempre vai ser valorizar aquilo que a gente oferece. Mas também, até mesmo pra contratação, até mesmo pra lidar com o cliente, pra vocês entenderem o que que a gente tem a mais ou de melhor em relação à concorrência. Então, eu vou explorar isso um pouco mais com você, tá bom, Bruno? Bom, Bruno, você vinha, nesse momento que você começou a vender em Bracom, então você trabalha, você concentrava, vamos colocar assim, num concorrente que já é muito conhecido pela meia parcela, mas quando você veio com a gente, a gente não tinha meia parcela ainda. Como que foi essa virada de chave? Você já tinha equipe, naquele momento você já tinha equipe. Já. Você e quantas pessoas naquele momento? Na verdade, quando a gente decidiu pela Embracom, a gente tinha que ter algo que ninguém tinha no momento ali, porque a questão da cultura da parcela reduzida na minha cidade resistia porque eu trouxe essa novidade juntamente com a equipe que eu tinha na época, né? Então, naquele momento, a gente decidiu por ter algo que não tinha e a Embracom atendeu muito isso, porque a Embracom contempla e isso pesa muito. Então, a gente hoje mudou um pouco o foco, que não basta só vender, tem que contemplar, né? Então, isso é até um lema que a gente usa bastante, né? Nós tivemos aí, é um dado que não é 100% certo, mas eu tive 28 cotas contempladas nesse período de seis meses. Seis meses com Embracom. Eu acho bastante, assim, e é expressivo para a minha cidade de 50 mil habitantes, entendeu? Então, lá já virou uma loucura. E você aproveita muito bem essa mídia, né? Porque, às vezes, vocês, inclusive, me marcam, você aproveita muito essa mídia. Aliás, nós estávamos hoje de manhã aqui tomando um café, aí ele parou, olha aqui, ó, mas eu estava me mostrando mais uma... A gente explora muito isso, porque isso, a gente fala que é o melhor testemunho. É quando você contempla, você faz todo o trabalho. Eu marco o meu cliente quando eu vendo e eu faço um vídeo com ele quando eu contemplo. Eu tenho que espalhar a notícia para todo mundo, porque é a realização ali do nosso trabalho. Foi bem feito, todo aquele estudo. Então, assim, a Embracom, quando ela surgiu para mim, ela ia toda da contramão do que eu achava que ia o consórcio, porque a gente vendia o consórcio na parcela reduzida para contemplar e quando desse lance era muito alto ali, né? E a Embracom tem uma média de contemplação absurda com relação às outras. Eu trabalho com outras bandeiras, né? E eu sempre mostro para o meu cliente o quê? Você quer contemplação, é aqui, né? Então, não esperávamos que ia ser todo esse sucesso rápido, assim. Hoje, na cidade, falou em consórcio, contemplar rápido, com preço top. Eles já vão direto na gente, é muito bom. Gente, eu juro para vocês que a gente não brifou nada aqui. Até durante o café, ele falou, mas e aí? Eu falei, não, a gente não vai conversar antes, porque eu não quero perder o prazer do bate-papo, porque é um bate-papo, então a gente não combinou nada mesmo, tá? Eu estava nervoso até cinco minutos. É, eu falei, é bate-papo, é bate-papo, então fica tranquilo. A gente não tem nada combinado aqui, mas eu já me surpreendi com a sua resposta. Olha só. Quando a gente fala aí de seis meses, são seis meses mesmo de operação com a gente, ele estava ali no limitezinho, porque ele entrou em junho, né? Sete agora, né? Sete. Agora sete. Ele entrou em junho e vocês sabem que para poder classificar no class, precisa de no mínimo seis meses, ou seja, tem que estar até o dia 31 de junho. Ele entrou em junho. Já conseguiu classificar como ouro. Não classificou como platina por causa de 175 mil. Eu que estou chateada com você, mas o podcast está muito bom, né? Para a gente entrar nesse... Vamos lá. E nessa questão, por isso que eu perguntei da equipe, porque eu vejo, muitas vezes, para trazer a concorrência para vender em Bracon, a gente tem dois grandes desafios. Primeiro, lógico, convencer o parceiro, o representante. E depois, tem o convencimento da equipe que está acostumada a vender meia parcela, né? Hoje, como eu disse, nós temos a meia parcela. Então, ele conseguiu agregar. Só que quando ele veio, ele não tinha essa opção na Embracon. E aí, a sua equipe, então, comprou a ideia fácil, assim? Não é tão fácil, né? Quer dizer, a gente já tinha o mais por menos. Mais num prazo menor, né? O mais por menos, a gente considerava a questão do embutido, que nas outras, geralmente, é 30% e aqui é 25%, né? Não tinha essa parcela reduzida o mais por menos, 50%. Mas a gente tinha a possibilidade de atender um cliente com um valor de lance menor do que é o convencional e uma contemplação mais rápida. Isso pesa na hora. Então, aqueles clientes que eu nunca consegui atender quando eu estava lá do outro lado, eu fui todos eles e todos fecharam comigo. Entendeu? É outro dado importante, porque a gente está sempre ali mostrando os rankings. Inclusive, na ata de hoje, eu não coloquei. Acho que se der tempo, eu vou colocar ali. Que são os rankings de contemplação. E eu vou reforçar, porque a água, a água, a água e a pedra dura é tanto baixa até que fura. Esse ranking, a gente faz de que forma? Consorciados ativos no segmento versus contemplação do mês. E quando a gente olha para a concorrência da meia parcela, a gente está ali. Gente, é básico, tá bom? Embracom aparece ali entre 1.6 e 1.4, porque muda mês a mês. Ou seja, cada mil clientes por mês, no segmento imóvel, a gente contempla 16, tá? E essa concorrência, a gente vê ali no 0.4, 0.30. Ou seja, é realmente um número muito menor de contemplação. Então, você sentiu isso na pele rápido, assim? Muito rápido. E eu via que o número também de pessoas no grupo era, na época, esses grupos mais antigos eram uns números menores. E isso facilitava um pouco ali na concorrência, um controle maior. E quando a sua... Eu vou contar a curiosidade. A gente... A primeira cota que a gente vendeu, oito dias ela contemplou. Isso foi o estouro do meu negócio. Você nunca tinha visto, assim? Isso foi o estouro. Porque eu duvidava um pouquinho, entendeu? É quando eu vi a ideia lá, o Vinícius e a Letícia, que são os parceiros nossos que trouxeram a gente para a Embracom. Quando ele falou, eu dei uma duvidadinha, mas com oito dias, e esse cliente fez um desafio para nós. Que foi assim, se contemplar no primeiro mês, eu fecho um milhão. Oito dias eu liguei para ele e falei assim, estou mandando os contratos para você assinar. E ele fechou? Fechou. Opa! Então, assim, fechou. E ele é um cliente, inclusive, que todas as cotas dele já foram contempladas em três meses. Nós contemplamos sete de uma empresa e quatro do CPF. Entendeu? Sete de veículo e quatro de imóvel. E você, há quanto tempo no consórcio? Você tinha cinco, seis anos, você falou de consórcio? Eu trabalhei no início, ali em 2000, não lembro se é 2005, 2006, acho que 2002, não lembro. Eu trabalhei no consórcio da Minas Máquinas, que era New Holland, Mercedes. Trabalhei por dois anos e era uma época totalmente diferente o consórcio do que é hoje. Nossa, mas nada a ver. Era na lista telefônica, era pesada ali. Para arrumar a Lidia ali, tinha que ralar. E depois, fiquei um tempo afastado, né? Entrei nesse projeto da outra bandeira por convite de um parceiro, na época. Fiquei quase quatro anos ali, né? E aí, onde a gente montou equipe, expandiu. Quando eu cheguei, estávamos lá em octagés, não sei quantos, saí em quinto do Brasil. É, ele já ficou... Essa conversa a gente teve ali rapidinho, né? Porque a gente não conversou nada, mas ele estava contando um caos ali de 2021. E de uma convenção, enfim, na concorrência. E você estava lá na convenção em quinto lugar, né? Em quinto lugar. Então, a gente não está falando de qualquer parceirinho, não, viu? Só para vocês entenderem. Ah, levou lá um parceiro que vende a meia dúzia de cota ali? Não, a gente está falando de um parceiro. Quinto lugar do Brasil. E por que eu te fiz essa pergunta? Quanto tempo de consórcio? Porque então você não tinha vivenciado isso? Esse volume de contemplação? Isso que nunca tinha vivenciado? A gente vivenciava o volume de vendas. Era muita venda, de fato, né? A minha equipe, na época, a gente... Para vocês terem uma ideia, a minha cidade tem 50 mil habitantes. Uberlândia ali tem 800 mil habitantes. Uberaba tem na faixa de 300 mil habitantes. Os 3B e eu não vou fazer a piada, tá bom? Mas é o Araguari, o terceiro, né? É. Então, a gente vendia mais do que Uberlândia e Uberaba juntos. Na minha equipe, numa cidade de 50 mil habitantes. A cidade pequena, ela tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que espalha rápido a notícia. Não é só por questão de rede social, né? A indicação, o deslocamento. Enquanto eu demoro, eu vejo aqui em São Paulo, vocês falando de deslocamento de aeroporto uma hora. Então, cara, uma hora eu faço um tour na minha cidade, né? Uma coisa de louco. E... Então, as visitas são muito rápidas. E eram visitas, visitas presencial. Eu venho de uma formação que eu ainda tenho dificuldade de fazer as coisas por vídeo. Meu negócio é aqui, ó. É o podcast frente a frente, né? E isso faz toda a diferença. E você me perguntou até da montagem da minha equipe. Na minha equipe, vieram pessoas que têm o perfil que eu tenho. Que eu gosto. Que são pessoas responsáveis. Que têm essa questão do frente a frente. De conversar, de visitar, de ser amigo. Eu tenho o meu consultor, Valdemar. Vou até falar dele aqui. E, cara, ele é aquele parceiro que manda bom dia pra todos os clientes. Todos os dias. Ele tem uma lista de transmissão todos os dias. Então, assim, desde quando ele trabalhava comigo, ele era o menor índice de inadimplência. Então, isso faz toda a diferença. Ele pode não ser o cara que vende mais. Mas ele é o cara que vende com mais saúde. E vai vender sempre, né? E vende. Pode não vender mais, mas vai vender sempre. Chegou no primeiro mês que nós tivemos com o parceiro em Bracon. Ele vendeu mais de 2 milhões. Que legal. Muito bom. E, assim, hoje eu tenho uma equipe escolhida a dedo. Ela tá aumentando. A gente escolhe pessoas. Vendedores a gente forma. Então, eu sou muito exigente nisso. A minha equipe é muito exigente. Porque a minha equipe participa comigo em escolha. Pra você ter uma ideia. Eu boto na mesa e falo assim, ó, eu quero trazer esse. Senta todo mundo aqui. É assim o perfil. O que vocês acham? Então, a gente, de fato, é um time. Ó, e eu vou te ajudar a puxar o saco da equipe agora. Sabe por quê? Ele tava aqui a manhã inteira e filmando. E mandando pra equipe. Porque a minha equipe, porque agora eles já pediram isso. Então, ele tava assim. Sabe aquela empolgação? Mas compartilhando com a equipe o tempo inteiro. Então, quando o carinho é genuíno. E a dedicação, enfim, né? O interesse. Inclusive, a gente tem um valor aqui na Embracon. Que é o interesse genuíno. Aí, a equipe vem junto, né, Bruno? Quando é de verdade. Eu tô aqui por causa deles. Então, assim, eu acho que isso é uma obrigação minha. A gente faz de coração. É instantâneo, sai. Mas, esses tempos atrás, eu tive a minha conquista. Consegui trocar de carro esses dias, né? Era uma coisa que eu queria há bastante tempo. E eu falei que cada parafuso do meu carro tem uma historinha deles ali. Tem uma gota de suor deles. Porque, de fato, a gente é muito unido. E a minha equipe, desde quando eu tinha uma equipe da outra bandeira, a minha equipe demorou dois anos e meio para alguém sair da equipe. Então, é uma equipe que perdurou. E isso é muito fácil. A gente convive. Eu conheço os familiares da minha equipe. A gente faz resenha junto. A gente sai junto. A gente sabe o problema de saúde que a mãe de um tem, que o pai tem. E estamos juntos todos os dias. Até porque a minha equipe, a equipe da gente se torna família. Às vezes você passa mais tempo com a sua equipe do que com a família, né? É isso. Não, mas é genuíno mesmo. Porque eu vi por trás dos bastidores. Ele ali a manhã inteira falando com eles. E eles ali preocupados. Onde é que vai sair? Como é que a gente vai fazer para assistir? Que é a teata. Então, muito legal. Parabéns, viu? Parabéns, porque é real. Bom, então a gente falou que um grande foco ali para você é contemplação. Isso você está sentindo na pele. Agora eu vou fazer um parênteses aqui de curiosidade, tá bom? Alguns parceiros falam sobre banco de cota contemplada. Que a concorrência tem um bom banco de cota contemplada. E que isso chama interesse para vender a bandeira por conta desse banco. Eu sempre, como boa sangue vermelha, vou falar, ah, mas a gente também tem isso na Embracom e tudo mais. Eu queria entender. Porque quando a gente fala, então, que contempla menos, poxa, se aqui a gente contempla tanto, aí a gente tem uma concorrência que contempla menos. Existe um banco mesmo de cota contemplada onde vocês têm acesso? É acesso livre? Como é? Tomara que eu não me arrependa dessa pergunta. Não é necessariamente um banco de cotas. É uma liberdade com outro parceiro. É um contato direto com outra corretora. Entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho a minha corretora, às vezes eu tenho três, quatro clientes que contemplaram. Ou eu comprei a cota do cliente para revender, ou o próprio cliente me deu um tempo para revender isso. Então, a gente tem isso, né? Quando eu posto, tem alguns parceiros que me chamam no Instagram. Alguns parceiros em Embracom falam, ah, me vende essa cota. Porque, às vezes, a maioria dos meus clientes estão usando a cota, né? Então, a gente não tem tanto essa circulação. Mas, na questão da outra bandeira que eu trabalhei, era essa liberdade que tinha de um falar com o outro. Ah, então não existe um banco de cota contemplada para ter acesso. O que existe é a conversa entre vocês ali. A administradora não compra carta. Ela não compra. Diferente, a Embracom compra. E te libera esse banco. Eu não acho que é necessariamente um banco que exista. A administradora, ela libera, ela autoriza os seus parceiros a negociarem. Conversarem entre si e negociarem. Entendeu? É porque, eu falo que autoriza, porque existem cooperativas, bancos que não autorizam a transferência de uma cota de um CPF para outro. Que, às vezes, não é correntista, alguma coisa, tem aquela burocracia. Lá, autoriza. E aqui, não. Aqui, sim, o banco de dados daqui me surpreendeu. Porque, quando eu precisei de uma carta contemplada... Não, nós temos. Você compra direto da administradora. Isso aí, eu não sabia. Aí, me surpreendeu na hora. Eu falo, opa, me manda. E agora, eu sou clésio, eu tenho. E até para vender também, né? A cota do seu cliente. Enfim, porque é rapidinho. Eu tenho até um caso que um cliente meu contemplou. Já tinha resolvido o problema dele. Ele não precisou da cota. Eu revendi ela para outro cliente. Ela está até finalizando a transferência. Vendi para outro cliente. Esse cliente que comprou, ele tem comigo mais, lá, um milhão e pouco de cota. Mas, ele tem uma certa urgência. Ele já tem 400 mil contemplados. Com essa, vai para uns 500, né? Mas, a gente vai precisar fazer uma composição. Então, nós vamos esperar esse mês para ver o que vai contemplar. O que não contemplar, eu vou pegar no banco de cartas contempladas. Muito bom. Bruno, o que mais, assim, que você consegue trazer? Ó, eu coloquei aqui que o objetivo no comecinho é para vocês entenderem, né? Diferenciação para o cliente, para vocês, né? Para você, parceiro, para contratar. Para o nosso parceiro master, para trazer, né? O parceiro que vem na concorrência. Porque, no finalzinho do ano, que eu falei, teve muito essa virada de chave. A gente conseguiu trazer bastante gente. Porque começamos a oferecer a mesma tabela. Aliás, antes de você dar essa dica, eu queria perguntar. Hoje, a gente tem a tabela com adesão. Que é 0,10. Então, nós continuamos com a tabela, a meia parcela. Mas, hoje, a gente tem o 0,10 ali de adesão. Para você, para aquele cliente que você vende meia parcela. São clientes diferentes, certo? Eu até... É muito engraçado. Muito engraçado, não. Muito interessante um dado que a gente tem. A nossa venda aumentou muito graças a essa tabela. Muito. Mas, quando a gente olha a venda de tabela B e de Select, ela se manteve. Ou seja, a Select, ela se manteve, assim, cravada. A mesma média do ano inteiro é o que foi vendido em novembro e dezembro. Ou seja, o cliente Select, o parceiro, vendeu a tabela Select. Ele não vendeu a estendida. A B, ela teve uma alteraçãozinha ali, mais de 15%. Ou seja, muito pouco. Pouquíssimas vendas, que seriam de tabela B, migraram para a tabela do plano estendido. Então, definitivamente, é um cliente novo. É um cliente que agregou na carteira. É um cliente que, talvez, na tabela Select, na tabela B, a venda não tivesse sido feita. Ou não tão rápido. Enfim, essa tabela com adesão, com 0,10, ainda assim você consegue fazer frente à concorrência? Ainda assim você tem argumentos para a concorrência que não tem o 0,10 de adesão? Com certeza tem. Existem alguns pontos que levam a gente a vender para a Embracon com mais facilidade. Primeiro, eu tenho um controle maior dos resultados. De quantos lances, que às vezes em algumas eu não tenho. Entendeu? E esse controle dá para você fazer, peneirar bem. É média de quantos lances para quantas contemplações. E aí eu faço um comparativo com outra bandeira que eu tenho de parcela reduzida. Enquanto a Embracon contempla às vezes 15, 16, um segundo mês, um terceiro mês de grupão. Que não era uma coisa que para a gente também era tabu. Um grupo com 5 mil pessoas, a gente ficava tenso. E ficava, será que isso aí, nossa, é muita concorrência. Não, mas também é mais entrega. Tem um lado, mas tem o outro que é bem melhor. A outra entrega, dois, três, quatro. Isso dá um impacto no negócio. E quando a gente fala que a gente tem um maior controle, esse controle, ele vai ser o diferencial para daqui a um ano, dois anos, quando esse cliente talvez querer ofertar um lance livre. Então, ele ali, você vai ter um controle maior. Você pode prever para esse cliente que no que está saindo ali, daqui a um ano, dois anos, vai estar assim. E que no outro, esse ano, dois anos, você demoraria quatro, cinco, seis, pela média que está. E mais, a questão da adesão, às vezes o pessoal fica preocupado com isso. Gente, adesão não impacta em nada. Zero. O que muda, o que impacta, o que leva o seu cliente a fazer a decisão de adquirir a cota, é o jeito que você vende a cota. Se você mostrar para ele, se ele vai comprar por puro investimento, que é o boleto do bem, que é a parcelinha, você vai mostrar para ele o que essa cota pode render. Se você não vende carta contemplada, busque saber o que é o preço de uma carta contemplada no mercado hoje. O que gira em torno de um ágio de carta de imóvel, de veículo, que é cada dia que passa é ouro. Você tem uma moeda na mão, a carta contemplada é uma moeda hoje e de veículo, principalmente, é um ouro. Então, assim, mostre para ele o benefício que ele tem se ele não for usar o crédito, que é ganhar dinheiro na venda da cota e com a parcela reduzida isso é possível. Se a gente falar da parcela normal, sem redução, teria que ser uma contemplação até seis meses por um sorteio para a gente falar em lucratividade na venda da cota. Quando a parcela é reduzida, isso aumenta para três, quatro, cinco anos, ainda é muito mais rentável ele aplicar o dinheiro num consórcio, a parcelinha, do que num CDB, numa poupança. E aí é só o jeito que você mostra, você tem que fazer esse comparativo. O que o investidor, já falando da questão do investimento, o investidor preza o quê? Porque risco e lucro, o consórcio é zero risco e o lucro é garantido se ele for nesse início. Ah, não, mas ele foi com seis, sete anos, que ele foi sorteado, tudo bem, vai comprar um imóvel, aluga o imóvel e ele vai se pagar, você está alavancando o patrimônio. Então, qual é o lado ruim? É o jeito que você explica. Se explicar direitinho, você vai vender horrores. Eu vendo muito a parcela reduzida para quem faz o consórcio comigo para a contemplação rápida. Ah, o cara chega e fala assim, eu quero dar 10 mil de parcela, um exemplo, porque é um prazo curto relativamente para contemplar mais rápido. E aí eu chego e já viro a chavinha. Isso que eu estou te atendendo aqui é bom, estou conseguindo te atender, mas o consórcio não é para esse propósito. Mas eu consegui te atender, ótimo. Então, você já confiou em mim, já temos uma relação de confiança de negócio e agora eu quero que você daqui dois, três anos não precise me ligar de novo. Então, já faz aqui desde o início, porque isso aqui é barato, você está pagando metade do preço. E eu não ofereço a parcela no metade do preço. Eu falo do negócio, mas aí fica muito caro. Eu falo assim, eu te dou 50% de desconto para a gente fechar agora. Aí fecha, aí não dá, aí vai. O gostosinho da meia parcela é isso, né? Você tem muito gatilho. A parcela reduzida, você está ali, paga aí, né? Paga aí, é gostoso vender assim. A gente volta para o consórcio raiz, né? E é tão bom que é assim, Loura. Quando você fala de uma parcela, você sabe que o seu cliente está falando de pagar a parcela inteira. E aí, quando você fala que você dá 50% de desconto para ele, não é que você vai dar a metade. Eu vendo duas. Eu chego para ele e falo o seguinte, compra uma que você vai pagar a outra. Entendeu? O valor de uma parcela, você paga duas cotas. É o outro gatilho. Então, assim, a gente não vai esguelar o cliente. A gente sabe a capacidade do cliente. Mas se você tiver os gatilhos certos ali na hora, a parcela reduzida estoura de vender. Bruno, eu acho que a gente não pode perder a capacidade de pensar por nós, né? Acredito que todo mundo aqui tem uma cota de consórcio. Por mais que você tenha começado a pagar essa cota de consórcio há seis meses, um ano, a sensação é sempre, eu terei 400 mil daqui a alguns anos. Então, essa é a sensação. E a sensação é a mesma para o cliente. É gostoso você pagar ali uma parcela. Poderia estar guardando de outras formas, poderia estar investindo de outras formas. Só que quando a gente pensa no funcionamento, você falou de gatilho, né? O funcionamento da nossa cabecinha ali. O consórcio, ele traz uma satisfação muito grande. Porque você está pagando um boleto de 400, mas você está olhando quanto é que você vai ter. Tudo bem que é daqui 20 anos, gente. Mas você está fazendo um pé de meia e você faz conta com isso. Então, é gostoso. A gente não pode perder essa capacidade de entender que o cliente pensa como a gente. A gente também pensa assim, né? Eu tenho algumas cartinhas na manga que eu uso direto. O último que eu vou é para o coração. E quando eu vou para o coração, o cara chora, mas ele vende. Ele fecha. É assim, ó. A gente, vamos colocar um prazo médio de 180 meses, né? Então, assim, aqui não. Aqui nós estamos falando de 200, 220, 240. Então, vamos pôr 20 anos, que é o prazo maior que a gente tem. Adoro pegar casal que tem filho recém-nascido. Nossa, esse é o melhor de vender isso daí. Porque está tudo emocionado, muito recente. E quando você mostra que daqui 20 anos você está com um apartamento quitado para o seu filho que nasceu hoje, entendeu? Você mostra que se sair antes, a parcela vai dobrar a luga, vai estar prontinho, vai estar bonitinho. E tudo é questão de mostrar também a possibilidade de momento. Porque quando você faz um consórcio, você tem uma ideia cravada do que você quer. Mas pode ser que daqui a um ano, dois anos, três anos, isso mude de acordo com o que acontecer na vida do cliente. Só que aí, isso abre o leque. Vou dar o exemplo da minha quota. Eu tenho quota de consórcio de outros administradores que eu trabalhei. E agora eu já tenho a nossa aí, da Embracon também. Então, está tudo certo, né? E adoro a questão da parcela reduzida. Para eu ter várias cotas e não ficar preso numa só. Então, a minha contemplou com 27 meses. Era uma quota de 250 mil que chegou a 277, por aí. E eu tinha investido 20 mil e 800 reais. Então, assim, relativamente, menos de 10%. Essa quota, no mercado, eu poderia, eu compraria como dono de corretora, ela de 15% a 20% do valor do crédito. Então, vamos pôr 20%, eu compraria ela por 50 mil reais. No mercado, uma quota dessa, eu chego a vender ela por 110. Entendeu? Uma quota, nem 110, vamos pôr assim, uns 90 mil. Uma quota de 200 e poucos mil. Então, assim, dá para atender o cliente, dá para você mostrar que é um investimento que pode dar um retorno para ele, ou sendo crédito, ou sendo lucrativo, totalmente. E a Embracon acertou em cheio nessa questão. Porque era o que faltava para ficar... O portfólio está completo, assim, para atender todo mundo, né? Exatamente. Eu sempre gostei de falar que a nossa variedade de tabela, ela é importante para você ter opções, né? Você não oferecer não é a mesma coisa para todo cliente. Lembra, assim, minha época lá de filial, a gente fazia simulada. E aí, eu ficava louca com o vendedor, que para todo mundo ele oferecia a mesma coisa. Eu falava, a gente tem uma infinidade de coisas e um cliente é diferente do outro. Foi, você colocou bem, a cerejinha do bolo para a gente conseguir atender todo mundo. Eu vou voltar naquela perguntinha lá, que eu dei toda essa volta, que eu falei, ah, peraí, depois eu pergunto. Se você, hoje, a gente já está caminhando para o final, viu? Está vendo? Foi tranquilo, não daria pra ficar ainda, viu? Já pode respirar, a gente já está indo para o final. Se você fosse hoje, estivesse ali na frente de alguém que está vendendo a concorrência, e ele está ali falando, porque às vezes tem essa coisinha na cabeça de, não, peraí, esse aqui eu não consigo vender. Esse aqui é o mais fácil de vender, e até quando a gente fala de comissionamento, tem um abismo ali no meio. E eu fico incomodada com a dificuldade que a gente ainda tem de acesso. Então, se você pudesse elencar ali, rapidinho, em papo de elevador, em papo de elevador, qual é a vantagem e o que alguém que vende na concorrência vai encontrar aqui? Então, primeiramente a comissão, ponto. Não vamos tapar o sol com a peneira. A comissão é a melhor que tem do mercado. O formato de pagamento é o melhor, ponto. Você vende uma cota para alguém que quer amanhã a contemplação? Não testa, já sabe que aqui é mais rápido. E para tudo tem um custo. Eu quero ter uma BMW, mas tem um custo, entendeu? Então, assim, a dificuldade que às vezes a pessoa coloca em vender, é ela que cria a dificuldade. Não é porque é difícil, é porque ela talvez não tem um caminho correto. E o caminho correto é você analisando cada caso, o seu caso, mas você abrindo o leque para as pessoas e mostrando as vantagens que são. Então, se eu posso vender o pior produto, se eu souber vender, eu vou vender do mesmo jeito. Muito bom, Bruno. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Você acha que faltou, quer mandar beijo, quer mandar abraço? Eu quero mandar um abraço para a minha equipe, é óbvio, né? O povo deve estar tudo doido querendo ver isso daqui. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Nossa, eu vim aqui trazer minha bandeirona. Minha bandeirona linda, maravilhosa, né? E um belo nome, né? Planejar. Consórcio é Planejamento, né? É, muito bonito. Mas foi muito por isso mesmo, né? Até o nome veio de uma empresa de um amigo meu de imóveis planejados. É mesmo? Peguei emprestado. Com autorização, deu tudo certo. Mas agora a gente tem o nome, viu? Consegui aí planejar e agora é meu. Vai registrar e está tudo certo. E assim, o que eu... O recado, né? Eu quero dar um abraço, lógico, para a minha família, para a minha esposa, para a minha equipe, que são pessoas que passaram todo o processo comigo de implantação. Então, era uma plataforma nova, um produto totalmente diferente do que eu estava acostumado. Mas hoje, fazer o que eu faço e que nós fazemos lá na região é agulha no palheiro. Os caras têm que ser bons demais para passar a gente ali, viu? E quem quiser aventurar comigo lá, as portas da minha empresa estão abertas, né? A gente sempre procura pessoas boas. A gente estava falando isso aqui, né? Vendedores, a gente ensina. Ninguém nasce sabendo. Mas pessoas é de berço, né? Índole, caráter, isso não dá. Eu acho que, para você vestir uma bandeira hoje, uma camiseta do peso que é, seja da Embracom ou de qualquer outra empresa, até porque eu tenho mais bandeiras, você tem que ter muita responsabilidade, muita honestidade, né? O consórcio, por muitos e muitos anos, foi um produto queimado pelos próprios vendedores, né? A gente ainda enfrenta isso em algumas bandeiras, né? Só que eu vejo que isso vem diminuindo, e eu vejo que o consórcio, ao longo dos anos, vai ser o principal produto financeiro do Brasil, entendeu? Se já não é, né? Porque com taxa, com essas coisas, então assim, cada dia que passa, hoje a gente não tem dificuldade em vender. Não temos dificuldade em atender e nem arrumar cliente, porque o meu cliente arruma cliente para mim. Então, a gente sabe trabalhar muito bem essa questão da recomendação. Não falo que indicação, porque indicação é se apontar dedo. Recomendar é diferente. Então, a recomendação hoje nossa é altíssima e eu não tenho essa dor de cabeça. Se eu acerto a mão com um cliente, seja rápido ou não, ele está me indicando do mesmo jeito, e aí se faz a corrente, você vai pegando recomendação da recomendação e assim vai, fazendo aquela roda girar. Quem não trabalha assim, muda a chavinha, você está perdendo tempo. Seu cliente é uma mina de ouro. Nem é cliente, na verdade, né? A pessoa que você conversa é uma mina de ouro. Ela pode te jogar lá para o alto. E se você não sugar tudo ali, a recomendação, o nível de vida, as pessoas, mostrar tudo que o consórcio pode oferecer para essa pessoa, você está deixando o dinheiro na mesa, entendeu? Então, assim, hoje eu sei fazer isso e sofri para aprender. Fui muito contra o movimento, achava que tudo... Eu fui um cara de porta a porta. Nossa! Não sei se o pessoal aqui faz, São Paulo, deve ser pesado fazer PAP, hein? Não, mas muitos já fizeram. Eu acho que é importantíssimo. Em alguns lugares do Brasil, acho que ainda... Opa! Estava falando longe do microfone aqui. Em alguns lugares do Brasil ainda fazem, sim. Eu acho que é importante para a formação. E assim, quem quer trabalhar com consórcio, só tem que virar a chavinha do querer. Não adianta a gente vir aqui e falar um monte de coisa. E é, até isso e aquilo, se você não quer. E eu falo o seguinte. Tem aquela questão, acho que eu gosto muito do Bernardinho falando, né? Que o talento vence jogos, né? Mas o trabalho em equipe vence campeonato, né? Então, a gente está no Clésio hoje, no Ouro. Foi beiradinha para o Platino, né? Estou engasgado com esse negócio. Mas por causa de equipe. Se você tem equipe legal... E se você é sozinho também, vende sozinho... Cara, busque estar próximo de quem vende muito. De quem está sempre acima. Eu converso com o cara que mais... Eu sou quinto, acho que, da classificação. Eu converso com o primeiro e com o terceiro. Praticamente toda semana. Eu preciso saber o que os caras estão fazendo. Se ele chegou, eu chego. Então, se eu cheguei, todo mundo chega. E é assim, a gente trabalha junto. A gente veste a mesma bandeira. Bruno, só faltou pão de queijo e cafezinho mesmo. Porque foi uma delícia de bate-papo. Eu quero saber desses shows aí que não consegui no outro. Não, agora não é show. Agora é café com pão de queijo. Agora é evento esportivo. Agora nós estamos patrocinando evento de tênis. Opa, então lembra. Eu jogo tênis. Eu estou sabendo que tem uma turma que joga tênis aqui na Embracom. Tem muito? Joga? Joga, tem muito. Vamos fazer um campeonato interno da Embracom agora. Verdade, né? Vamos aproveitar o próximo Conapem? Vamos. Fazer, porque o próximo Conapem vai ser mais longo. A gente podia fazer aí. Campeonato de futebol, campeonato de tênis. Galera vai curtir. Dá surra nessa turma. Vamos organizar esse negócio. Espera que essa história não pode se perder, hein? Depois a gente conversa aqui. Está gravado. É, está gravado. Bom, Bruno, obrigada. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Ficaria mais, até porque eu tinha que... Eu começo a gerar várias curiosidades, né? Enfim. Mas é só seguir o Bruno, Bruno Skin Cariol, lá nas redes sociais. Vocês podem tirar as dúvidas com ele. Com ele é planejar. A gente deixa todos os arrobas ali na descrição para você. E eu espero que vocês curtam esse primeiro episódio do nosso Pó de Parça, né? Como eu disse, é um jeitinho da gente estar mais pertinho. A gente vai continuar planejando aqui vários conteúdos para que vocês continuem acompanhando a gente. A gente possa agregar de alguma forma, não só nas vendas, mas no dia a dia, na busca de vendedor, enfim. Vamos buscar os conteúdos aí que façam mais sentido para vocês. E lógico, a gente aceita dicas, tá bom? Então, a gente fica por aqui no nosso primeiro Pó de Parça. Falou, galera. Obrigada, Bruno. Obrigado, todo mundo. E até a próxima. Até a próxima.